Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas na Moda. Hoje o vídeo é fazendo uma peça com estilurex maravilhoso que eu recebi lá do Saia de Saia, só pra constar, tem várias cores. Eu confesso pra vocês que eu devia ter pegado, eu peguei acho que 1,80m, eu devia ter pegado 1m de cada cor, sabe, pra fazer uma peça cor sim, cor não, que nem tá usando, mas enfim, agora já foi. Gente, a princípio eu ia fazer essa calça que tá passando aí na tela pra vocês, que ela custa na faixa aí de 400 reais, tá? Como vocês podem ver aí o precinho dela, é o mesmo tecido, só que em outro tom e tem esse tom também lá no Saia de Saia. Vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação, pra quem quiser estar adquirindo tecido e todos os aviamentos que eu usei pra fazer esse projeto, tá? Então, é, gente, tá usando muito vestido, tudo que é tipo de vestido, inclusive o vestido fluído, com aqueles tecidos de seda, com esses tipos de coturno. Então eu vou fazer um vestido pra eu poder usar com esse coturno, que eu acho que vai ficar lindo, além de que, né, não vai ficar lindo só com o coturno, fica lindo com uma bota de salto, uma rasteira, tênis, enfim, gente. Ele vai ser um vestido bem versátil e eu vou fazer ele sem molde, tá? Então vocês vão precisar de uma camiseta, eu aconselho vocês a pegarem, não uma camiseta de vocês, pega uma camiseta aí do marido, do namorado, do pai, por quê? Porque a camiseta, ela tem que ser mais ampla, tá? Outra tendência muito forte que tá vindo aí são peças oversize, né? Então a gente vai fazer um vestido oversize, que é uma tendência aí forte, dá, se você não gosta muito, você pode usar até com um cintinho. Eu provavelmente vou pôr um cinto, porque pra mim tem que ter, mas é um vestido, nada mais é do que um camisetão, tá? Retão, simples e super tendência, tá? E com esse tecido, esse tecido não precisa de muita coisa pra ficar bonito, né? Então eu vou pegar aqui uma camiseta grande pra mim fazer, porque eu quero que ele fique bem assim, sabe? Bem largão, tá? Ou você pode até pegar uma blusinha sua que fique mais soltinha, uma t-shirt e aumentar, aí fica a seu critério. Bom, eu acabei pegando uma camiseta minha mesmo, tá? E eu vou aumentar ela aqui com vocês, pra vocês, caso vocês não tenham aí uma camiseta maior. Então eu peguei uma minha pra mostrar aí como é que vocês vão fazer, tá? A gente vai cortar as duas partes na dobra do tecido. Frente e costas, dobra do tecido. Esse tecido é uma malha que ele estica bastante, mas como é uma peça larga, você pode tranquilo passar na sua máquina doméstica com um ponto reto, que não vai arrebentar, porque a gente tá fazendo uma peça, né, larguinha. E outra coisa, se você tiver overlock, pode passar no overlock, que já facilita bem o trabalho, né? Não tem necessidade de dar acabamento, tipo, ponto zigue-zague, porque esse tecido ele não descia, tá? Então essa é uma camiseta, que é uma camiseta ok, assim, tipo, né, nem muito grande, nem muito pequena. Eu gosto bastante dela, tanto que ela tá até cheia de bolinha. Então você vai dobrar a sua camiseta e vai colocar aqui na dobra do tecido, ó. Tá? Vai pegar aqui as mangas e vai dobrar a manga pra dentro, pra gente fazer essa cava aqui, ó. E a gola também, tá? Então agora você vai pegar a fita métrica e vai fazer o quê? Vai medir a altura, o comprimento, né, que você vai querer total aí, deste camisão aí. Então eu vou medir aqui em mim, já contando com a barrinha. Eu vou fazer de 95 centímetros. Então eu posiciono aqui na altura do meu ombro, eu vou até fazer um risquinho aqui do ombro. Eu vou marcar o comprimento que eu vou querer dessa peça. Tá dando pra vocês verem ali? Vou marcar aqui, ó. Segura e marca. Então essa camiseta, ela fica, tipo, ok, assim, fica meio soltinha, mas eu quero ela um pouco mais soltinha. Então a partir aqui da minha cava, eu vou descer ela aqui, ó, um pouco mais do que reto até lá embaixo, tá vendo? Tô achando até muito comprido, mas eu como eu vou fazer a barra, deixa eu ver aqui. 25, é, tá um pouco comprido, eu acho que eu vou cortar um pouco menor. Bom, então agora é muito simples, gente. É só a gente vir aqui e cortar isso daqui e depois repetir o processo do avesso, tá certo? Então, bora cortar. Tchau. Tchau. Aqui, então, vestido cortado, bora montar muito rapidinho também pra montar, hein? Gente, pra montar isso daqui é simplesmente ridículo, esse vestido. Tão fácil. Colocou lado direito do tecido, com lado direito do tecido, e vai passar uma costura pelas laterais, ó, fechando a lateral e fechando o ombro. A manga, mesma coisa, vem aqui com a manga e fecha a lateral da sua manga. Já pode fazer a barrinha dele, só virar uma ou duas vezes pra dentro, passar uma costurinha na máquina, tá? Pode passar na máquina com ponto reto mesmo. E aí, a gente vem com os acabamentos. Ah, depois que você fechou tudo, já pode colocar a manga aqui. Vocês vão ver que eu vou fazer todo esse processo de colocar a manga, costurar, e aí eu venho pra dar o acabamento. Eu vou colocar um pedaço de tecido aqui na manga pra dar o acabamento, e tem o acabamento aqui da nossa gola, tá? Então, agora a gente vai pra máquina, como eu disse. Eu vou fazer esse processo todo no overlock, mas tem passos aí que eu vou fazer com vocês na máquina reta. Então, dá pra costurar normal na máquina reta, tá, gente? Eu vou fazer esse processo todo no overlock, mas tem passos aí que eu vou fazer com vocês na máquina reta. Eu vou fazer isso aí que eu vou fazer com vocês na máquina reta. Eu vou fazer isso aí que eu vou fazer com vocês na máquina reta. Então, olha, eu montei aqui o vestido, né? Coloquei as mangas, ó, e fiz o acabamento, tá vendo? Eu coloquei aqui um pedacinho de tecido como se fosse um punho do mesmo tecido, um pouquinho menor. Agora, a gente tem que fazer o acabamento da gola, ó, como a gente tá trabalhando com malha, eu corto uma tira reta, não precisa ser no viés, tá? E aí, você vai escolher a largura que você vai escolher essa gola. Minha gola, ela não vai ficar tão grossa, ela vai ficar mais ou menos assim, olha, porque vai ter um dedinho aqui de costura, tá? Cortei a tira, né? Aí, eu vou vir aqui, eu vou medir. Então, eu coloco aqui, olha, na costura, ó, e vou dando uma esticadinha aqui, ó, ó, na minha gola, no meu tecido. Por quê? Porque o tecido, ele tem que ser cortado um pouco menor do que a, ó, vou cortar aqui, do que a gola ali da sua peça. Porque daí, ele não vai ficar aquela gola banda, sabe? Então, você sempre procure cortar um pouquinho menor do que a gola. Ó, cortei, olha, agora eu vou pra máquina, vou passar uma costurinha aqui pra fechar, tem um gato aqui no tripé. Vou passar uma costurinha aqui pra fechar, e aí, vocês vão ver que eu já vou encaixar aqui. Só vai ficar com uma costura, então, eu vou colocar a costura no meio aqui das costas, tá? Pra isso, é só você vir aqui, ó, dobra assim e marca aqui o chupor alfinete. Aqui é o meio das costas, e aqui é o meio da frente, tá vendo, ó? Então, deixa marcadinho, ó, tá? E aí, você vem aqui, encaixa isso, e vai dando uma leve esticadinha. E aí, você vem aqui, encaixa isso, 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 e aí, você vem aqui, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto